O curso que a gente está ofertando agora para os profissionais do mundo jurídico, ele tem algumas peculiaridades que eu acho que são extremamente atrativas para a população. A primeira questão é que todo o conteúdo foi elaborado partindo da premissa que advogados, servidores e estudantes têm uma formação mínima e estrutural sobre direito de trabalho e processo de trabalho. Então a gente buscou colocar elementos novos, com bastante profundidade, que envolvem os aspectos mais fundamentais do direito de trabalho. Seja do ponto de vista da sua estrutura constitucional e principiológica, seja do ponto de vista das questões mais relevantes e atuais, como a questão da saúde no trabalho, os problemas relacionados com as ações acidentárias, as questões que envolvem negociação coletiva. E para isso, a gente separou alguns professores que julgamos ter trajetória e ter conhecimento, tanto do ponto de vista institucional como do ponto de vista acadêmico. Então, é um grupo de professores pequeno, muito bem formado, que tem trajetórias na atividade jurisdicional e na atividade administrativa, tanto no âmbito dos tribunais, como inclusive em ambos no âmbito nacional, porque temos o prazer de acolher no quadro de professores da ESMAT, dois ex-conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. Então, é assim, como regra, a maioria esmagadora são doutores, são professores universitários com experiência em grandes universidades e institutos de direito do Brasil, todos são magistrados de carreira, todos têm trajetórias de professores nas escolas judiciais dos seus respectivos tribunais e todos têm aí entre 10 e 25 anos de atividade de magistério. Então, é uma oportunidade singular de convergir profissionais bastante experientes e com as suas trajetórias acadêmicas e profissionais bastante fincadas nos seus respectivos estados. Legenda Adriana Zanotto